Chegamos aqui numa loja dentro da Disney que é o bolo mais famoso da Disney E eu vou mostrar pra vocês a carinha dele, gente Quem aí já viu esse bolo aqui? Olha isso, que coisa mais linda! E a gente ia comprar um pra mostrar pra vocês se é bom ou não Vamos lá então Olha só Ô gente, eu acabei de pensar numa coisa Será que essa fila vai demorar muito pra andar? Que essa fila vai demorar muito pra andar? Que essa fila vai demorar muito pra andar? É bom? Gente, olha o tanto de gente aqui dentro Tem mesa lá fora, tudo pra sentar E aqui, ó, eles fazem os bolos na sua frente Nossa, a fila tá andando super rápido Ó Eles fazem os doces, os bolos aqui, ó E é bem parisiente, né Fábio? Francês Isso E eu vou mostrar pra vocês ali na frente, gente Os bolos mais lindos e fofos do mundo É, ele é tão bonito que ele é até espelhado de tão brilhoso que fica aquela camadinha Boa noite, Mônica Ela falou boa noite, família Landinho Deixa eu ver o que que é isso daqui Ô Fábio, você pode fazer mobile order Você pode... Ah, mas acho que é melhor pegar líquido e a gente vê, né? Que a gente mostra pra eles Não, tá bom Só se você quiser Olha só, gente Quer trocar? Acho que tá melhor Meu Deus, gente, olha aquele bolo lá, coisa mais linda Gente, olha esses bolos da Minnie, do Mickey, do Pateta Tem o Pato Donald ali, ó Ali o bolo da Minnie Ah, o moço entrou na frente do Rinal Mas vocês viram, né? Depois a gente troca Já te dou Eu acho que é a mesma coisa, aquele de mousse, né? É mousse de chocolate branco, né? Um negócio assim Isso E tem macarrons aqui também Macarrons Ô gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aleatório Amanhã eu quero cozinhar alguma coisa pra nós, vai em casa Só que eu não sei o que é Então me dêem ideias Sabe? Não, mas eu vou ficar pra almoçar amanhã Eu quero um macarrão, mas não aquele rosa Eu quero um... Molho branco Você fez uma vez só na vida Patuquete Tá, macarrão patuquete, vai E eu não... não é pene, é aquele espaguete Tá Uma ideia do que que eu faço de almoço amanhã O que que a Fabi deu de ideia? Macarrons patuquete Lídia, eu falei pateta, não era pateta, é pluto A Adriana me corrigiu, é verdade É um macarrão que, tipo, não é aquele que ela faz É um patuquete Eu dou ideia, panqueca, tem carne moída lá em casa Já tem todos os ingredientes, só pra fazer Mas o macarrão eu também aceito Tá, Fabi, olha o que que a Claudete falou pra você Que você tá muito linda e você emagreceu muito Te mandou um beijo Obrigada, Claudete Ai, a mãe achou uma mesa, olha que lindo Que triste dele Chique Deixa eu colocar meu papo Gente, tô chegando ali nos bolos pra mostrar pra vocês as delícias Gente, dei ideia, a minha mãe falou panqueca de carne moída E a Fabi falou Macarrons patuquete Eu já esqueci Nossa, hoje eu tava lá fila pra alguma coisa Então eu tava, ah, nas áreas E eu tava com roupa na minha mão E tinha uma mulher atrás de mim Ai a minha perna desequilibrou quase que a gente foi na mulher Meu Deus, Fabi Tô com as pernas fracas Tá malhando muito, tá ficando com as pernas molhas Não, mas é porque a minha perna, assim, no lado Aí eu fiquei Ó, falaram macarrão com brócolis e bacon Quer? Sem o brócolis, mas com o... Tô falando lasanha ou hondelli Hondelli, você gosta também? Hondelli, eu gosto Mas eu gosto tudo com molho branco Eu nunca fiz hondelli de molho branco Deve ser bom Deve ser melhor que o de molho vermelho Eu não gosto muito de molho Eu gosto, mas, assim, prefera Nossa, velha, era Falou que eu tô feia, Vera Ai, que triste Gente, Vera Lúcia, Rocha, Borges Que a gente tá batida e feia E a Zefinha falou que você tá gata Beijo, Zefinha Linda Beijo, Zefinha Santos Manda um beijo pra Zefinha Santos Beijo, Zefinha Obrigada, Zefinha Obrigada, Zefinha Tchau, tchau Nossa, o carbo daqueta não Nossa A Fábio tá crescendo muito rápido A gente tá todo mundo te elogiando nessa live A autoestima vai lá pra cima Isso aí, gente, elogia mais Não bate no meu braço Gente, sério Aqui, aqui, aqui E as pernas, né Então, ou seja, não encoste A foto tá topo É muito Nossa, aquela nozada tá aparecendo um pouco Olha Mas, tipo, dentro Tá magro Mas não é assim É gordo Ele é bem recheado É gordo De tão doce Gente, olha só Esse aqui é de morango Com cheesecake E esse aqui é de Nutella Esse aqui que eu tô falando Parecendo um cocô, essa Nutella Olha só Mas a Fábio falou que não tá De banana e Nutella Aí tem sanduíche salgado também Mas a gente não vai comer sanduíche salgado Fábio, olha que lindo Olha que lindo isso Amei Olha macarrons Fábio, não tá ali Ah, tá ali o vermelho, sim Ali, ó Vem aqui no top É, eu vi ali Gente Olha só, gente Que coisa mais linda Esse nique Gente, parece um desenho Esse nique é desse tamanhozinho É 9 dólares O crepe aqui é desse tamanhozão E a gente nem quer Vem já sete tomas Sete? Não sete não Caraca, Fábio É porque não é tão bonito assim O que você vai pedir? Mas se quiser pode pedir a carapa Mas vamos pedir a carapa Será que eu levo um pro Leandro, Berto? Será que o Leandro vai gostar disso? Não vai, né? Ele nem gosta de doce Eu vou levar outra coisa Gente, o Leandro Ele gosta mais de tipo Uma comida chinesa Um Burger King McDonald's Do que um bolinho Que lindo Fábio, pede você Esse bolo aqui é novo Olha que lindo, gente As tortinhas Olha isso, gente Olha isso, gente Eu tinha uma de colaboração de 50 anos Ai, mas não tem mais, né? Eles cortaram Thank you Yes Yes That's gonna be it Thank you Olha isso Eu pago, eu pago isso Eu pago isso Vamos pagar aqui Fábio, você tem namorado? Tem Brincadeira Ela não tem não, gente Eles vão acreditar Sim Do we have any Best found for pass holders? It's okay Thank you Gente, deu 19 dólares Era 9 dólares cada um Pronto, faguei Deu 19 dólares A gente vai comer um aqui O outro vai levar pro Leandro Se ele não quiser, nós come Acho que não precisa não Ah, tá, tá, pede Pede dois Thank you Can you make it through, please? Thank you very much Eu levo lá Você pega a colher, por favor? Obrigada Ali, ó É aqui, na estação Gente, olha que lindo Mãe Linda, né? Eu comprei um pro Leandro Olha que lindo o saquinho do Leandro, gente Igualzinho Esse é o que a Fábio stoleu? É Olha quanto que foi, pessoal Peraí que eu vou pegar a colher Foi 19 e 17 Dois, né? É, nove cada um Só muito gostoso Ó, a gente pegou uma aguinha Peraí que eu vou pegar a colher Sabe, uma surpresa Tô de escolher da Fábio Custou nove dólares também E a Poli Vou pôr uma a mais Aqui pra levar a colher Não, ó Sim Ai, que esposa Mais Se ele não quiser, eu vou Ó, agora vamos provar Como eu falei pra vocês É dividir, né? Ó, a Fábio vai dar a primeira colherada Pega ele na mão Deixa eu te ajudar Peraí, mãe, grava nós Ela quer só do negócio Deixa ela tirar só da sobremesa primeiro Ó, gente Vou tirar uma foto A Poli vai Olha como tá cheia aqui, gente Olha aqui É pra quem vai tomar cafezinho Tá vendo? Top, né? Gente, eu tirei Nossa, eu fiquei focando aqui em gente Vamos provar aqui, gente Cada uma que escolhe Prova da primeira comida Vai lá, Fábio Vai lá, Fábio Tô com fome Tô com fome Quero santo Oi, Eduardo Antônio Cicadulo Top, peguei a live Obrigada por assistir Abraço Fábio, prova Que tudo isso Mostra pra eles Ela cortando Vamos ver Gente, que cor que vocês acham que é dentro Deixa eu ligar o frete Peraí Olha lá Olha isso, gente Tem um rabinho Ilumina de cima, Poli Pra eu ver Olha isso, gente Olha o brilho dele Tá vendo o reluzindo aqui A luzinha Bom? Muito bom? Deixa eu provar, vai Vamos ver se eu gosto Vai lá, Poli É um ratinho, gente É um riquei Olha o rabinho dele A orelhinha, gente Que demais, né? Olha o meu querido Olha ele Nossa, gente No céu Nossa, olha ele É puro mousse O nome dele é Mickey Mousse É É muito bom Muito bom E com as crocâncias Nossa, gente Delícia Prova mais Vou provar Muito bom Pessoal, se vocês vierem pra Disney Compre, porque é muito bom Minha vez, galera De comenta Assim, um ratinho Da Disney Então vamos lá Vou confessar pra vocês Eu nunca tinha provado Gente, será que o Leandro vai gostar do que eu tô levando pra ele Tô levando tanto carinho Eu acho que ele vai gostar Pessoal, uma delícia Pessoal, uma delícia, viu? E vai ser essa a nossa live Agora a gente vai comer aqui Tava muito bom Muito saboroso Muito delicioso Muito bom Obrigada, pessoal Todo mundo que tá aqui assistindo O Pez Tchau